Música Projeto de lei número 53, 2016 Dispõe sob dominação de logador público e da outras providências A Câmara dos Pau de Itumbiara, Estado de Goiás Aprove o prefeito dos Pau, sanção na seguinte lei Passa a dominar seu Antônio Campos Filho Seu Antônio Neca A praça a ser construída entre a Avenida Celso Maeda Rua S, Rua 86, do bairro Buriti 3 Essa lenta lá ficou na data de suas publicações O senhor Antônio Neca é um pioneiro ali do bairro Afonso Pena Levava o caminhão de pessoas direto pro Itumbiara Esporte Clube Era morador antigo ali Música 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 Música